jeito isso é mó vida louca, no avião eu não usei o cinto, nem na decolagem, nem na terrasagem fala dele a gente entrou no elevador, tem um recado desse tamanho, escrito assim, use máscara o Liminha me entra com a máscara na testa ele me entra com a máscara na testa e aí